Música E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E é a palavra e eu vou saber o que E eu vou saber o que E eu vou saber o que